Fala aí galera, beleza? Tá rolando aí mais uma corrida no Colisão do Tempo. Dessa vez aqui eu resolvi gravar por cima o áudio, que fica um pouquinho melhor e tal. Pra gente conseguir fazer uma... como que eu posso dizer? Fazer até uma qualidade de vídeo melhor, né? Senão fica aquela bagunça ali da hora, eu ia parar de falar pra conversar com as pessoas. Enfim. Vamos ver aqui. Como vocês podem ver, a galera já começou correndo pra caramba aí. Quebrou a cara, caiu naquele piste que tem lá atrás. O pessoal continua correndo aqui no Nether. Não para de correr, não para de correr. E eu também cortei algumas partes aí, como vai chegar o corte. Pra não ficar uma parada muito repetitiva e tal. Botar alguns melhores momentos. Do pessoal tomando flechada aí de fogo, fazendo parkour. E galera, por sinal, eu reparei que muita gente aí tá ficando presa nesse parkour. Foi a parte que mais demorou aí pro pessoal passar. Não sei se esse pulo tá difícil, mas olha isso galera. A quantidade de vezes que o pessoal tenta esse pulo e não consegue. Só o killer errou esse pulo umas 500 vezes. Ó, agora acertou. Aí o cara pulou e errou. Tá vendo? E ficou assim galera, muito, muito tempo. Pra falar até a real, vendo aqui, o vídeo deu uns 2 minutos só de... Tá a galera pulando e errando, olha lá. Caiu de novo, caiu de novo. Só que assim, como vocês viram no começo, começou com 40 pessoas, né? Agora no final já tá com 5. Na verdade 4, né? E assim, é porque tem uma parte que fica... Tipo, uma galera que fica agarrada lá atrás do Nether com aquele fogo, entendeu? Fica agarrada ali naquela parte do piche, sabe? Que a pessoa pisa e fica presa no piche. Sinceramente, eu não acho muito difícil. Mas tem a galera que fica presa ali um mó tempão, mano. Um mó tempão impressionante. É loucura, loucura. Tá vendo? Galera tomando flechada de fogo aí. É um clássico, né? É... E também teve uma hora que eu tive que voltar lá no spawn. Porque eu... Não sei se vocês sabem, mas quando a pessoa morre ela pode tentar de novo. Só que tava trancado, né? Aí eu voltei lá e... Pra ajeitar essa parada. Pra ficar legalzinho. Porque senão a pessoa morre e não participar mais é chato, né, mano? É uma parada chatona. Aí eu abri aí pro cara e voltei lá. E quando eu voltei o maluquinho já tinha terminado o killer. Que o death. E outras duas pessoas aí ganharam, né? Sendo campeãs aí do evento. Se você quer participar, todos os links estão na descrição. Valeu, galera. Fui!